Menina Mil transas no meu coração Menina, quero te cantar Nos versos da minha canção Menina, me deixa tirar Pouco a pouco esse teu vestido Menina, pode sussurrar Eu quero ouvir os teus gemidos Menina, venha se entregar De uma vez sem preconceito Menina, quero te amar No chão, na relva ou no leito Menina, eu não tenho nada Só essa voz e minha solidão Tenho uma vontade louca De ser dono do seu coração Nos meus lábios muitos beijos Nas minhas mãos um gesto amigo No coração o desejo de ficar contigo No meu coração o desejo de ficar contigo Menina, me deixa tirar Pouco a pouco esse teu vestido Menina, pode sussurrar Menina, pode sussurrar Eu quero ouvir os teus gemidos Menina, venha se entregar De uma vez sem preconceito Menina, quero te amar No chão, na relva ou no leito Menina, eu não tenho nada Só essa voz e minha solidão Tenho uma vontade louca Tenho uma vontade louca De ser dono do seu coração No coração Nos meus lábios muitos beijos Meu coração o desejo de ficar contigo Menina É assim que você sempre chega para mim Cheia de malícia em seu olhar Cheia de malícia em seu olhar Querendo me fisgar Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Para amar mulheres Perigosas iguais a você Sedutora como a lua Abre a porta e entra nua para mim Vem desperta Vem desperta meu desejo Essa mulher é uma máquina de amar Vem desperta meu desejo Um pedaço de pecado É essa mulher De todas as formas Querendo me dobrar Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Eu seria um brinquedo Em suas mãos Felina, fera, fogo ardente Em busca de prazer total Trafego em cima do meu corpo Me tirando do normal Ai de mim Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Para amar mulheres Perigosas iguais a você Ai de mim Ai de mim Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Eu seria um brinquedo Em suas mãos Ai de mim Ai de mim Se eu não tivesse um coração fechado Eu seria um brinquedo Em suas mãos Eu seria Eu seria Seria um brinquedo Em suas mãos Eu seria Seria um brinquedo Em suas mãos Eu seria E há um brinquedo em suas mãos. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. E vou depois gritar bem alto, todo o prazer dessa façanha. Seu corpo às vezes estremece, quando eu subo um pouquinho mais. Mas nada disso me impede, e nem me faz voltar atrás. Eu sinto que já estou chegando ao clube, dessa grande montanha de amor. E nunca por aí escalada antes, por isso eu me sinto um vencedor. E continua longa a escalada, buscando em outros braços o prazer. E sinto que já está perto a chegada, de conseguir possuir você. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. E vou depois gritar bem alto, todo o prazer dessa façanha. Devagarinho e lentamente, eu vou subindo no seu corpo. Eu sinto que já estou chegando ao clube, dessa grande montanha de amor. E nunca por aí escalada antes, por isso eu me sinto um vencedor. E continua longa a escalada, buscando em outros braços o prazer. E sinto que já estou chegando ao clube, dessa grande montanha de amor. E nunca por aí escalada antes, por isso eu me sinto um vencedor. E continua longa a escalada, buscando em outros braços o prazer. Foi assim, como tantos outros casos, numa festa por acaso, eu te conheci. O amor pintou pra gente, numa festa de repente, tão feliz. Viajei com meus olhos no seu corpo e olhando no seu gosto, eu me apaixonei. Sem querer pedir um beijo, e não é que nesse beijo eu me entreguei. E foi assim que a gente foi perdendo o medo, eu descobrindo os seus segredos, por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente fez um casamento, sem precisar de documentos, de testemunhas nem papéis. Viajei com meus olhos no seu corpo e olhando no seu gosto, eu me apaixonei. E foi assim que a gente foi perdendo o medo, eu descobrindo os seus segredos, por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente foi perdendo o medo, eu descobrindo os seus segredos, por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente fez um casamento, sem precisar de documentos, de testemunhas nem papéis. E foi assim que a gente foi perdendo o medo, eu descobrindo o medo, eu descobrindo os seus segredos, por entre quartos de motéis. E foi assim que a gente foi perdendo o medo, eu descobrindo os seus segredos, por entre quartos de motéis. Amiga, eu te chamei aqui, preciso me desabafar, eu não aguento mais fingir. A minha vida é chorar, amigo ela foi embora, quebrou todo meu coração. Eu sei ela não mais se importa, se eu vivo aqui na solidão, se ela já tem outro alguém, eu juro que não sei também. Mas deve estar melhor que eu, foi ela quem me disse adeus. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, eu também tô sofrendo, agora não vou mais chorar. Mas tudo que ela fez comigo, um dia também vai pagar. Brincou com os meus sentimentos, não respeitou minha paixão, por ela eu já fiz de tudo. E agora tô aqui no chão, se ela já tem outro alguém, eu juro que não sei também. Mas deve estar melhor que eu, foi ela quem me disse adeus. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Amigo, ela acabou comigo, ela me jogou de lado, fez gato e sapato do meu coração. Sempre tive a sensação, que você ia me deixar, a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Sempre tive a impressão, que no seu jeito de me amar, existia um vazio, uma tristeza em seu olhar. Sempre tive um coração, tão carente de carinho, mesmo com sua presença, eu me sentia tão sozinho. Sempre tive a solidão, me fazendo companhia, preenchendo os espaços da minha vida tão vazia. E hoje eu tenho certeza, que você não me ama mais. E hoje eu tenho certeza, que você não me ama mais. Vai embora, não quero viver de aparência, agora tenho consciência, do erro que eu cometi. Cometi, vai embora, não vou viver mais me enganando. Você não faz parte dos planos, que eu tenho pra voltar a ser feliz. E hoje eu tenho certeza, que você não me ama mais. Hoje eu tenho certeza, que você não me ama mais. Vai embora, vai embora, não quero viver de aparência, agora tenho consciência, do erro que eu cometi. Cometi, cometi, cometi. Vai embora, não vou viver mais me enganando. Você não faz parte dos planos, que eu tenho pra voltar a ser feliz. Vai embora, não quero viver de aparência, agora tenho consciência, do erro que eu cometi. Um erro que eu cometi, cometi. Vai embora, não vou viver mais me enganando. Você não faz parte dos planos, que eu tenho pra voltar a ser feliz. Vai embora. Vem, me mostra esse corpo, que eu tanto desejo amor. Vem, me faça sentido seu beijo molhado sabor. Diga, que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga, que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça, dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. E eu vou, me entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer. 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 Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beija e me sufoque, de amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beija e me sufoque, de amor, amor. Amor, 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 amor. Faça, dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. E eu vou, me entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer. 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 Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beija e me sufoque, de amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beija e me sufoque, de amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beija e me sufoque, de amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me suporte De amor, amor, amor Uma diz pra mim que quer amor A outra quer paixão Uma o seu corpo quer me dar A outra o coração Mas eu decidi que é melhor Ficar sozinho Pra não ter que dividir o meu amor E depois sofrer Eu não quero ter uma loucura Pra me envolver Se um dia eu tiver de amar Eu amo pra valer Eu não quero esse tipo de amor Que é dividido Nem tampouco vou deixar Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Sozinho Eu não quero ter uma loucura Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão Eu não quero enganar meu coração 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 Como posso te esquecer, se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer, como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca seu último beijo Como posso te esquecer, se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer, como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só Começos e lembranças que vivem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, 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 sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 sem você não sou ninguém Como posso te esquecer, se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer, como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca seu último beijo Como posso te esquecer, se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer, como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que me tem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, 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 sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 sem você não sou ninguém Oh, vem, oh, vem, vem, sem você não sou ninguém Esse seu jeito me alucina Me faz perder a cabeça Tirando a minha calma Desacerta o meu sentido Desperta o meu desejo E inflama a minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses seus olhos me derrotam Como se fosse a madrugada Me cobrindo com seu manto E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo navegando em silêncio E sigo navegando em silêncio E eu me envolvo E eu me envolvo de pecado E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento E sigo navegando em silêncio E sigo navegando em silêncio E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Sonhando acordado Te desejando em silêncio E sigo navegando em silêncio E sigo navegando em silêncio Hoje me deu vontade de te ver De te abraçar, de te beijar e de te ter E de ficar pra sempre amor Juntinho de você Pra relembrar tudo o que fomos E o que restou do nosso amor Pra reviver aquele sonho Que nunca mais voltou Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver As horas de prazer Que foram poucas Preciso te encontrar Viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Senão eu morro Senão eu morro Eu quero reviver As horas de prazer Que foram poucas Preciso te encontrar Viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Sempre me lembro Sempre me lembro de você De quantas vezes Nos amamos Mas como posso te esquecer Se eu te amo Preciso te encontrar Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver As horas de prazer Que foram poucas Preciso te encontrar Viver em algum lugar Viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver As horas de prazer Que foram poucas Preciso te encontrar Viver em algum lugar Contigo para sempre Eu quero só sentir A sede de te amar eternamente Preciso te encontrar Te ver em algum lugar Senão eu morro Eu quero reviver As horas de prazer Que foram poucas Chuva fina na calçada Sinto frio E quem passa pelas ruas Gostei me ver Assim como as águas Correm para o rio Vou correndo Vou correndo contra o tempo Para viver Sou mais um menino Triste que não Triste que não sabe Mas sei Eu sei que isso Eu sei que isso Eu sei que isso não é certo Eu sei que isso não é certo E nem sempre nesses casos Só papai Só papai do céu É que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa É nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama É um banco de jardim Amiguinhos que eu encontro pela esquina Também sofrem como eu a mesma dor Num encontro Entre cola e gasolina É difícil entender O que é o amor Mas se um dia Na estrada do perigo Encontrarem Na sarjeta de um bordel Lá no chão Meu corpinho estendido Todos vão saber na vida Quem sou eu Não sei Por que é que eu vim pro mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa É nesse momento Um cobertor de folhas e de vento E a minha cama É um banco de jardim Não sei Não sei Por que é que eu vim pro mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito Sabe que eu não sou feliz assim Mas sei Que a minha casa É nesse momento Por que é que toda vez que eu te encontro Eu sinto o corpo todo tremer Será que tudo isso é saudade Ou mesmo eu nasci pra sofrer Será que eu nasci pra sofrer Será que eu nasci pra sofrer Será 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 que eu nasci pra sofrer E ver a vida assim desse jeito Pra mim já não tem condição Agora você quer magoar E machucar o meu coração Eu sei Eu sei que pra mim Eu sei que pra mim você não vai voltar E isso eu acredito não Por isso eu canto com a saudade Que ficou no meu coração Será 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 que eu nasci pra sofrer Será 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 que eu nasci pra sofrer Por que é que toda vez que eu te encontro Eu sinto o corpo todo tremer Será que tudo isso é saudade De quando estava com você Hoje tu estás mais bonita E mesmo assim de mim não quer saber Será que tudo isso é saudade Ou mesmo eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer Será, será, será que eu nasci pra sofrer Será, será, será O que é você Pouco importa o que virá depois Só o tempo falará por paz E o amor vai nos calar a voz Deixe acontecer E se entregue a essa emoção Chegue, paz, segure em minha mão E sejamos dois do coração Quero conhecer seu mundo e beber no segundo seu doce e seu mel Vou te amar, feito um novo pedaço de céu Quero conhecer seu mundo e beber no segundo seu doce e seu mel Vou te amar, feito um novo pedaço de céu Pouco importa o que virá depois Pouco importa o que virá depois Deixe acontecer Deixe acontecer E se entregue a essa emoção Chegue, paz, segure em minha mão E sejamos dois do coração E sejamos dois do coração Quero conhecer seu mundo e beber no segundo seu doce e seu mel Vou te amar, feito um novo pedaço de céu Vou te amar, feito um novo pedaço de céu Vou te amar, feito um novo pedaço de céu Vou te amar, feito um novo pedaço de céu Se eu fosse a canção que te faz calma ou mais louca Se eu fosse esse vento eu roubava sua roupa Essa fonte de desejos que invade a minha mente Uma gota dessa água que te banha simplesmente Se eu fosse os seus dedos a tocar os seus mistérios Descobrindo seus segredos do mais simples ao mais sério Se eu fosse o primeiro a fazer o seu caminho Ah, se eu fosse você Ah, e tudo isso porque eu gosto de você Mas nunca tive a coragem de dizer E mesmo assim sinto ciúme de você Se você soubesse a alegria que me dá Quando te vejo é uma festa em meu olhar E tudo isso é por causa de você Se eu fosse esse espelho que te vê todos os dias Refletindo sua imagem na mais perfeita poesia Se eu fosse seus cabelos arrepiando o corpo inteiro Se eu fosse esse tempo só parava pra você Se eu pudesse estar num sonho que você sonha toda noite Pra me perder na sua vida e acordar na sua boca Se eu fosse o infinito e você minha estrela Ah, se eu fosse você olhava mais pra mim Ah, e tudo isso porque eu gosto de você Mas nunca tive a coragem de dizer E mesmo assim sinto ciúme de você Se você soubesse a alegria que me dá Quando te vejo é uma festa em meu olhar E tudo isso é por causa de você Ah, e tudo isso porque eu gosto de você Mas nunca tive a coragem de dizer E mesmo assim sinto ciúme de você Ela me jurou amor eterno e me fazer feliz E ainda me disse que era eu A quem ela sempre quis Ela me sufoca com seus beijos E me mata de prazer Sem o seu amor na minha vida Eu vou enlouquecer Ela também diz que me adora Que é só meu o seu amor E eu lhe realizo as fantasias De um amante sedutor Me faz um carinho como até hoje Nunca ninguém me fez Mas tá tudo errado em nossas vidas Precisamos conversar os três Ela vai ter que decidir Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Parece não ter sentimentos Ela brinca todo tempo Com meu pobre coração Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Eu sei que a amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Olha meu amigo carinho dela É só meu tem que entender Só que quem decide isso é ela Não sou eu nem é você Ela me falou que me amava Como nunca amou ninguém Olha meu amigo Eu sinto muito Ela falou isso pra mim também Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Parece não ter sentimentos Ela brinca todo tempo Ela brinca todo tempo Com meu pobre coração Ela vai ter que decidir Não pode mais brincar assim Eu sei que a amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu sei que a amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão Eu prefiro a solidão Eu sei que a amo demais Mas dividir não sou capaz Eu prefiro a solidão 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 Desce a porta devagar Eu não quero ver você sair Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão A repente se você quiser Vou abrir meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra sonhar Pensa em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço, você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome vai eu querer chamar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam não sei Me negavam, não davam Tudo aquilo que era de lei Que eu somente agradeci Dizendo eu serei O seu rei E por toda estrada pesada Que prendia meus passos E levantava E no corpo sentia O desejo de estar com você E aos passos com passos da vida Eu sentia não tinha mais passos E parei sem saber Nem deu dor E o que ia dizer Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Que jamais encontrei A estrada pesada E a estrada pesada Que prendia meus passos E levantava E no corpo sentia O desejo de estar com você E aos passos com você E aos passos com passos da vida Eu sentia não tinha mais passos E parei sem saber Em meu nome o que ia dizer E parei sem saber E lá vem novamente você Com seu jeito querendo em meus braços ficar Pra depois me entrair, me ensinar a sofrer E então me deixar E lá vem novamente você Com as mesmas mentiras pra me induzir A te levar pra cama pra fingir que me ama Mas não vou cair Sei que você é a mesma Ninguém pode de um dia pra outro mudar Você não me ignora Que fez minha vida O inferno ficar Você pôs a pedra no chão Pra que eu tropeçasse e um dia caísse Usou de todas maneiras Fez de tudo na vida Pra que eu nunca subisse E o que mais você quer de mim Se mais nada lhe posso dar Se me resta somente a vida E você quer roubar Não lhe basta saber que eu Em suas mãos já sofri demais E até hoje não posso ter Um momento de paz E lá vem novamente você Com as mesmas mentiras Com as mesmas mentiras pra me induzir Pra te levar pra cama Pra fingir que me ama Mas não vou cair Sei que você é a mesma Ninguém pode de um dia pra outro mudar Você não me ignora Você não ignora Que fez minha vida O inferno ficar Você pôs a pedra no chão Pra que eu tropeçasse e um dia caísse Usou de todas maneiras Fez de tudo na vida Pra que eu nunca subisse E o que mais você quer de mim Se mais nada lhe posso dar Se me resta somente a vida E você quer roubar Não lhe basta saber que eu Em suas mãos já sofri demais E até hoje eu não posso ter Um momento de paz Desde que você se foi Estou sofrendo Não consigo esquecer O que passou Hoje eu quero lhe falar Toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo Não consigo Viver sem você Sei que a vida para mim Não vale nada Só você Só você e mais ninguém A todo instante A todo instante A todo instante Que eu não poderei viver Viver sem seu amor Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi O carinho que perdi Não consigo Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Não consigo Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Viver sem você Viver sem você Viver sem você Obrigado.